Fala pessoal do Arquibancada do Galo, essa é mais uma edição do Arquibancada da Base. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre a geração dos Mi 4, são meninos aí que estão assinando seus primeiros contratos profissionais com o Atlético e tendem a render muitos frutos nessa geração dos Mi 4, viu? Vamos ficar atentos a esses nomes aqui na arquibancada da base. Primeiro a gente vai falar um pouquinho sobre o Sávio, o atacante, que assinou seu primeiro contrato profissional com o Atlético na semana passada. Já falou dele um pouquinho nos últimos vídeos, vocês podem acompanhar aqui no canal, no nosso site. O Sávio é atacante, joga pelos lados, jogador da seleção brasileira. O Sávio tem muita recisória de 60 milhões de euros, assinou um contrato de 3 anos com opção de renovação por mais 2, e é um jogador que é tido como uma das principais promessas da base do Atlético. Outro nome que essa semana assinou seu primeiro contrato profissional é o Ian Felipe, o Meia, também de 2004, também de 16 anos. Era da equipe sub-15 ano passado, junto com o Sávio, subiu a equipe sub-17 esse ano. Tanto ele quanto o Sávio foram titulares da equipe do Atlético na primeira rodada do Brasileirão sub-17. O Ian Felipe usou a camisa 10, inclusive. É um Meia, e muita gente não vai se lembrar, mas ele é irmão do Marco Túlio, jogador que foi revelado pelo Atlético há alguns anos, vendido ao Sporting há 2 anos atrás, para pagar uma dívida com o Elias. O Elias foi comprado pelo Atlético junto com a equipe portuguesa, e o Marco Túlio foi cedido, mas deixou o irmão dele aqui, o Ian Felipe, que agora assinou seu primeiro contrato profissional com o Atlético. São dois jogadores com passagens pela seleção brasileira, que devem render muitos frutos, já são titulares da equipe sub-17, pelo menos foram na primeira rodada, primeiro jogo oficial do ano. Outros nomes que já subiram à equipe sub-17, também estiveram nesse jogo contra o Corinthians, no banco de reservas, e vieram do sub-15, são jogadores nascidos em 2004, completando 16 anos agora em 2020, que podem assinar seu primeiro contrato profissional com o Atlético, são o zagueiro Carlos Henrique, o lateral esquerdo Matheus Antônio, e o volante barra meia Vitor Hugo, Vitinho. Vitor Hugo, inclusive, foi capitão da equipe sub-15 ano passado, no título mineiro invicto sobre o comando do Felipe Marcos. Então são esses nomes aí que devem assinar um contrato profissional, é muito importante que o Atlético mantenha esses jogadores, pois são caras que podem render frutos no futuro, e assinando um contrato profissional, o Atlético não vai correr o risco de perdê-los para outras equipes brasileiras e até do exterior de graça. Então é muito importante que tenha essa multa rescisória aí com esses nomes. Então são nomes dessa geração que é considerada uma das mais promissoras na base do Atlético, entendeu? Então vamos ficando por aqui com o Arquibancado do Galo, Arquibancado da Base. Acesse nosso site www.arquibancadadogalo.com, acompanhe os vídeos aqui no canal e, claro, né, bora para o Arquibancado! Arquibancado do Galo!